Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui, então falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui, mais um episódio da série MLGPVP e eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Aqui o Nerdzito E hoje, galera, tamo aqui no episódio muito legal da série MLGPVP Cara, se você curte essa série no canal, deixa o like, porque é muito importante mesmo pra ter mais e mais e mais episódios, demorou? Bom, galera, é o seguinte, mano, pra quem não sabe como é a série MLGPVP É uma série que no qual a gente vê todo esse percurso aqui, né, de plataformas Até... Ai, filha da mãe! Até chegar lá na arena final, galera Sim, mano, e pra fazer essa MLG, galera, é básico e simples A gente tem que fazer aqui, ó, ó, assim, ó, bum Fazendo aquele bagulho com a aguinha aqui e tal e tudo mais E acertando, demorou? Se a gente errar, a gente morre, né, igual o Nerdzito me empurrou e agora eu fiz assim, né, morri Bom, então é isso, galera, se vocês curtem essa série, deixem o like, porque é muito importante mesmo pra ter mais e mais e mais episódios Então, vamos aqui, vamos começar aqui, Nerdz? Bora! Ó, lembrando que no PVP final não vale, Unluck, fui! Beleza Ô, vamos aqui, vamos, galera, vamos ganhar do Nerdz Já sei, já comecei bem, já Sério? Errei, MLG, errei de novo Ô, Baiana, cadê a habilidade? Tô lagado Tá lagado, Baiana? Tô lagado, ó Ih, Baiana Sinto muito pra você, amigão Eu só sinto, tá? Tá bom, então Só espera que no PVP você não use o lag É melhor pra tu, velho, que eu vou ficar parado e vai só me bater É verdade, né? Então se ferrou, parça, reza pra Deus É Vai, 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 galera, vamos pegar Opa, veio o bloco de ouro aqui, velho Ué, né? Não veio nada ainda, velho, zero, zero Você tá ruim de item, parça A única coisa que eu tenho Nossa, eu joguei até minha carne fora sem querer Nossa Eu tô com... A única coisa que eu tenho aqui é a picada entre o bode de água agora Que nem a carne eu tenho com o Nerdz Nerdz, o que tá acontecendo com os seus itens? Ah, velho, começou agora, né, velho? Espero ter sorte aí daqui a um tempo Mas não vai ter Ah, então ferrou Porque eu não quero que você tenha sorte, Nerdz Tudo bem Ai, meu Deus, o Wither, oh my God Vai, 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 diamante Ai, não, vai explodir, Nerdz Nerdz, 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 ajuda! Morri Oh my God Oh my Let me return over now Gostou? Gostei demais, velho Baiano Ah, velho, matei o Lucky Village errado, cara Se ferrou Nossa, Nerdz, você não ganha de mim não, velho Você não ganha de mim, velho Ganha mesmo não, velho Não tenho nada ainda Mano, você não vai ganhar de mim, sério Eu não tô brincando Eu já sei, já Não é sério Peguei nada ainda, velho, zero, zero Quem tem sorte, tem sorte Quem não tem, parça Se sacode Se sacode Calma Nossa, mas não ganha mesmo Não tem Não tem como, Nerdz Tem um slime ali, velho Tá atrapalhando o rolê Ai, rolê Agora o Nerd é rolezeiro, galera Vai pra Vila Mix, sem dinheiro Ah, tá Aham, com certeza Tá maluco, hein, filho Queria eu ter essa grana toda Pra dar rolê todo final de semana Hum, todo final de semana Não, o Duro queria pagar uma passagem Pra ir pra outra cidade Não sei o que É Eu tenho muito dinheiro, velho Eu sou rico Sério? Muito dinheiro, cara Mas é tipo questão de milhões Milhões Sério? Sim, sim, sim Tá vendo, né, galera? É A casa cai Mas quando cai, filho Mas descobre É A casa nunca cai Mas quando cair, né Foi isso que você quis falar, né Não, mas já caiu Miner, que você não ganha Eu não sei, velho Não, é sério Você não vai ganhar É impossível A única coisa que eu tenho É um bloco de diamante, velho Sério? Nossa, mas não ganha mesmo Eu já sei, já Precisa ficar repetindo, não Mas eu quero repetir, irmão Não é pra você, não Quer apanhar, mano? Quem é que vai bater? Eu, e aí? Por quê? Dois de tudo O que você falou? Dois de tudo Nery, você é um pequenininho, mano Você é um aluno de jardim, parça O cara acha que é alguém na vida Ai, meu Deus Ai, cara Ah, velho Tô errando no MLG, cara Parece um gnominho, galera Nossa, ainda tô lá em cima, velho Tanto que eu tô errando Que vergonha, mano Meu Deus Ih, tô sem balde, velho Meu Deus Me joguei sem balde, cara Nerd, cadê a sua habilidade Que você tinha antes? Ah, velho Tá indo embora, tá ligado? Ai, que saudade da Bibi A Bibi, sim Jogava bem É Já você, fi? Sou ruim demais A menina joga mais que você, velho Parabéns, Bibi Nerd, tá conversando com você, mano Ah, velho Tô triste, tá ligado? Por que, nerd? Porque a vida, ela... Você tá gastando dinheiro Você tá sustentando Você tem grana Tenho grana pra caramba, velho Mano, você tá indo pro Vila Mix, irmão Quem vai tocar, nerd? Sei lá Olha, nem sabe Ele vai, ele gasta o dinheiro E dá, esse, mano É É, é... Quem é que toca no Vila Mix? Ah, a Loki Pronto, a Loki vai tá lá também Sério? Caraca, vai Vai pegar as novinhas, nerd? Eu não Você não gosta? Tenho olhos pra dar uma pessoa nesse mundo Quem? Você É, vou falar o que é a mandinha Ai, nerd Ai, galera, nerd tá namorando, sabiam? Ah, tô Boa Tô namorando Fala logo, nerd Eu tô, tô, tô Tô namorando, galera Sério? É, é só o Pedro que sabia Nem eu sabia que eu tava namorando Quem que é, nerd? Ah, quem sabe é tu, velho Tu não tá dizendo que eu tô namorando Não, eu falei que você tá namorando, mano Mas você que tem que falar Não, mas eu sei que você é minha namorada, velho Fala aí você Não, você que tem que falar pra galera Você que é sincero Mas eu não sei quem é minha namorada, cara Tá bom, nerd Sai, sai pra aí, velho Meu Deus Quem fez isso com você, velho? Tá bravinho, vai, nerd Não sei Olha aí Olha o chat aí Olha o chat aí Você vai ver quem foi que fez isso comigo Nossa, que otário Senhor Pedro É, é otário mesmo Nome feio É... Você é fã, né, meu? E Lucky Block Tem que abrir também? Ah, se você quiser Bom, mais item pra você É tipo Corrida, PVP? Não, é mais item pra você isso aí, mano Ah, sim, sim, sim Pode ter que pegar uma Lucky Potion, né Mas tá meio difícil aqui Ah, eu não sei nem se eu vou ter fudade Completo Eu também, eu também Não, pior que a verdade Eu não sei se eu vou ter diamante não, mano Eu não tenho nenhum Dima Eu não tenho Dima Eu não tenho Dima Eu tenho item, mas eu não tenho Dima Eu não Agora eu vou ter Mas eu não ia ter Mas assim, só o diamante mesmo O resto eu não tenho mais nada Tem sim, velho Tem sim Ah, putz Eu tô ficando puto, galera Pode chorar, velho E você tá Vai ganhar? Você vai ganhar? Lógico que vou Você joga só pra ganhar ou pra perder? Lógico que vou perder Eu jogo pra brincar Eu vou matar esse Gass Pera, não Eu mato Matou? Aham Eu sou boa, nerd Boa Esse é o meu Pedro Gamer Boa Eu sou caçador de Gass, irmão Ai, ia pra fazer mais de Jack também Nossa Eu fiquei O que? Que filha de ano Quando tu pega ali E pisa na Na pessoa de peito Que ela joga lá pra cima Eu tenho que fazer mais de G também No bagulho Sim, mas você não sabia disso? Mano, que ódio Esse slime Primeira vez que eu jogo nesse mapa aqui Sério? Uhum Então e estrela que você é, então? Não, porque tu não me convida Nossa, nerd Pra que falar assim? É porque você quis Me chamar de estrela Mas quem é estrela É você que não me convidou Você que você já foi Você Ah, mano Que ódio Vai ficar no puto, nerd Tá errando a MLG aí, filho? Tô e você, pai? Também tô errando Calma Galera, vamos que vamos, parça O que você falou? É de família É de mamar Ah, velho Eu botei a água no lugar errado Ai, que atchiu Mano, tá difícil aqui, velho Isso aqui é complicado demais, galera Eu tô lagado, velho Aí Ai, não tá dando Olha o choro, olha o choro Olha o choro É sério? Ai, fui sem balde Tá bom Calma Vamos, galera Ai, que essa parte é chata, mano Essa parte que cai é a pressuriplate Calma Nerdinho Ah, mano, que ódio, mano Que bloque Mano, vou atacar de novo Eu vou atacar enderpeel Ai, 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 ó Boa, ataque enderpeel Ah, pode usar enderpeel? Pode Ah, então vou usar também Mentira, eu nem tenho Eu vou usar pra chegar mais rápido Nem tenho enderpeel Tá, você tá feio, tá só Eu tô acabado, velho Aqui, ó Bobo é quem é o nerd É bobo Cara, olha o chat Só tem eu morrendo, velho Ai, nerd Mas é aquilo Você tá rico na vida E rico no jogo, mano Com certeza 100% Nossa, você salvei da morte, baiano Quem? Tu? Você salvou? Aham Mano, cadê? Eu hackeei aqui o negócio E passei Mas ainda não cheguei lá embaixo Aí Ah, já tô aqui, nerd O cara tem que acertar o MLG aqui de novo Meu Deus do céu Ah, eu errei de novo Não vou, não Batei pressão Peguei Você abriu todas? Não Tá regando, nerd? Não, eu vou só pra aqui mesmo Tá regando? Eu não Tá regando, nerd? Não, velho Que vergonha Já foi bom esse cara, viu Pois é, tô aqui, ó Tô errando o MLG o tempo todo, velho Já então? O vídeo já tá com 20 minutos já Não, tá com 10 Então, aí, 10 minutos só é errando o MLG Ué, você tem que ser habilidoso Não, não MLG eu tô cagado Já era a tua habilidade? Do MLG sim, velho Do Minecraft não? Do Minecraft a gente ainda tenta, né? Um pouco Entendi A gente ainda arranha, sabe? Uhum Arranha-céus, né? Arranha-céus Boa Deixa eu ver aqui, galera Vamos aqui Uma nerd Impossible O quê? Impossible matar o Peppo É, eu tô bem alto Se matar, parça Ou você tá de hack Ou não é possível Eu só tô com o diamante, velho Não, eu só tô falando mesmo Desculpa aí Deixa eu voltar ali Que eu ainda não terminei, não Falta uma Lucky Brock Cego Cego Só que eu tô sem armadura Droga Não, acabei Bom, já tô pronto, galera Vai ser melhor de 3 Vamos ver quem que vai ganhar Eu tô sem armadura Fazer o quê, né? Vem, Bahiano, melhor de 3 Aí, tá lagado, mano Tá maluco Oi, tá lagado Tá lagado Olha isso, galera É a hora, pô, é a hora É a hora? Tem horas na internet? É, nessa hora que ela fica ruim De 6 a is A is 3 A is 11 A is de 11, né? Uhum Ai, Nerd, você é tão bonito, meu Dá tipo a ponte onde? Dá aí no ouro Que eu sou diamante, vai Beleza Ô Vai, Nerd Vamos que vamos Então tirar o PVP final Eu não tenho armadura Eu quero tá full Dima Mas vamos que vamos, galera Melhor de 3 3, 2, 1 Ih, valeu Valeu Cata em capiroto Cata em tudo Eu tenho 10 capiroto Só pra te avisar Eu não tenho nenhum Olha, lagado de fome Olha isso Tudo calculado Mentira, eu vou morrer, velho Que eu tô sem capiroto E tu tem capiroto Só faltava você matar também, né? Né? Olha isso Boa Beleza 1 a 0 pra mim, Nerd Mano, que droga Dura que eu nem vou poder comer Todas as minhas capirotas Mas tá bom Pelo menos eu tenho melhores itens Vai 3, 2, 1 E valendo, Nerd Eu tive sorte nos diamantes Mas nos itens Nossa senhora Levei um hit só Toma, Nerd Ganhei, galera Mano, na melhor de 3 Eu venci do Nerd Eu tava bem forte mesmo Meu Deus do céu O único problema meu Que não veio item Pra mim fazer armadura, galera Já pra ele veio Olha lá Ele tá fudindo Pra mim veio diamante pro canal Aqui, eu ainda tenho 20 aqui pra tu Nossa, olha que lixo, mano Mas de capiroto Isso tudo Não veio nada Nada, nada, nada Caraca Mas é isso, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu a sua final Os lançaram Deixa o like Porque é muito importante Lembrando que hoje vão ter mais 2 vídeos aí Né, vai sair 7 horas da noite E 9 horas da noite Beleza Tô postando 3 vídeos por dia 1 e meia, 7 da noite E também 9 horas da noite Beleza Mano, me segue também Nesse seu sucesso Sai na descrição O teu Twitter O teu Facebook O teu Instagram O teu Snapchat O teu Facebook O teu aplicativo do canal Pra Android E o canal do Nerd Também tá na descrição Se inscreve lá O canal bem legal Nerdzito E é nóis, galera Deixa muito like E, mano, mano, mano Eu acho que Se não chegou ontem 1 milhão e 500 mil inscritos Se já chegou 1 milhão e 500 mil inscritos Muito obrigado É nóis Sem anão com vocês E é nóis Se inscreve no canal Vamos bater metas Beleza Tamo junto E dá o tchau, nerd Falou, galera Splash like E é nóis Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau